A 470 fala que nenhum espírito recebe a missão de praticar o mal, nenhum. Faz pela sua própria conta e risco, e claro que vai sofrer as consequências pelos desmandos, pelos exageros, pela maldade, pelas consequências que vier causar a um terceiro. Até porque é uma diferença muito grande na outra que você disse, que Deus permite que os espíritos inferiores nos testam para nos provar, mas daí a dizer que eles têm uma missão... Não existe, não existe missão. E Deus permite porque, para saber até que ponto nós já estamos, nós temos que fazer prova. A gente vai na faculdade, faz um ano, no final do ano a gente faz uma provinha para saber se a gente está apto ou não. É mais ou menos assim. É só na prática, na experiência, no dia a dia ali, é que a gente vai poder aferir realmente o quanto é. Muitas vezes a gente fala, fala de amor bonito, fala de Deus e tal. E em um determinado momento, alguém pisa no nosso calo, a gente já toma uma atitude totalmente contraditória, não convincente e que não é interessante. Parece outra pessoa, né? Parece outra pessoa. É, que nem aquele filme, um dia de fúria, né? Eu lembro. É mais ou menos assim. Então, faz, tem consequências. E Deus, então, pode deixar, fazer para experimentar, mas nunca pede o mal. Cabe a cada um repulsá-lo, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.